Pim, 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 nou, 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 nou. Sonic 2, ofi um. Olha só! Olha como é? O que é? É tudo e eucam militar o rob弟 de Nikkei. Aaaaaaah! Eu já não! O que nós fazemos? É de eu tacar um rabo e vou espindar, vou de fazer um espin-desh. Qualquer hora, mano Qualquer hora Em que se sujar Taquei Eu usei fácil o Jim Carrey Então Eu também faço o Jim Carrey O que eu estou fazendo? Eu não faço a menor ideia Então, tem o Coloca aí no Seu nome é Mali Teios Pica-Pau Mesmo? É, por quê? Eu sou o Pica-Pau Do Teios Eu sou Teios ou Pica-Pau Tá bom Eu sou o Sonic, o orício Eu tenho velocidade Ah, então É só os amigos, né? O Manos tá pronto É melhor do que nunca Bananá A Mali A Mali A Mali A Mali A Mali Obrigado.